E aí time, como que vocês estão? Ciro Daniel aqui. E como vocês estão se sentindo hoje, time? Estamos nos mantendo hidratados, fazendo muito beat, fazendo muita melodia, eu espero. Hoje será um vídeo de conversação. Hoje é dia de responder nos inscritos 01. É o segundo vídeo, tá ligado? Que a gente tá fazendo de responder aos inscritos. Só que por algum motivo o Zaru lançou o primeiro como 00. Então esse aqui é o 01, galera. Se você já conhece o canal, você sabe que a gente tá sempre trazendo conteúdo de qualidade. Então já deixa aquele like aí que o vídeo vem bolado. Se esse é o seu segundo ou terceiro vídeo, já se inscreve. Você sabe que você vai voltar semana que vem. Então já se inscreve aí, ativa o sininho pra vocês terem a notificação que vocês não vão querer perder o próximo vídeo, beleza? Esse é só o segundo vídeo dessa instalação aqui. Então deixa aí nos comentários dicas, outras coisas que vocês querem ver no responder aos inscritos. Outras vibes que vocês querem que eu responda aqui no responder aos inscritos. Se vocês tiverem ideias para outros quadros também, deixa aí. Por que não? Tô sempre lendo, beleza? E é isso, galera. Chega de papo furado. Bora pro vídeo. Beleza, primeira pergunta aqui do meu mano Eduardo de A08. Ciro, como faço pra ter uma melodia destacada? Então, mano, essa é uma pergunta um pouco abrangente demais. Destacada talvez fosse que chama a atenção? Pô, mano, são várias coisas que fazem uma melodia ser usada, destacada, ser boa. Robzão, lance aí a card do vídeo que eu fiz recentemente. Por que os produtores não estão usando suas melodias? Acho que vai ajudar a responder essa pergunta da melhor forma possível pra você, Eduardo. Lembrete, galera. Eu tenho que dar um shout-out pro nosso novo editor de vídeos, mano. Se você percebeu que os nossos vídeos estão mais dinâmicos e melhores, é muito por conta do Rob. Robzão, essa aqui é a sua hora de brilhar, irmão. Coloca aí o que você quiser na tela, suas redes. Ele também produz e muito, tá? Coloca aí suas redes sociais, faz teu filme e é nóis. Próxima pergunta é do Sobralzim33. Melhor dranquite free da internet, na sua opinião? Cara, dranquite free, hoje em dia, é bem melhor do que costumava ser. Mas a maioria deixa de desejar, pra te ser bem sincero. Os que eu recomendo são sempre do Lunch77. L-U-N-C-H-7-7. Ele faz dranquite de graça e posta lá no Reddit, mano. E são dranquites inspirados em outros produtores. Ou timbres que ele viu que esses produtores usavam e ele fez uma coletânea. Tipo, tem uma edição de dranquites dele muito legal, chamada Shows the Screen. Ele fica vendo live, ele fica vendo tutorial, vídeo desses produtores. E ele faz uma coletânea de timbres que ele viu que esse produtor usou, sacou? Então, esses dranquites dele são bem legais, recomendo eles. Agora, a próxima pergunta é do Mano Torvi. Tem alguma meta em questão de objetivos na carreira? Tipo, ter uma empresa, etc? Essa pergunta aqui é bem profunda. Cara, minha primeira meta seria ser uma referência. Eu quero que quando as pessoas escutam, cara, o beatmaker mais rica, o samplemaker mais rica. Eu quero estar nessa conversa, sacou? Eu quero ser aquele cara, daqui a cinco anos, que geral fala, tipo... Mano, eu lembro que eu tava aprendendo beats no começo da minha carreira. O Ciro me ajudou muito, cara. Pô, o Ciro é minha base. Que nem, por exemplo, eu faço com o Nick Mira hoje em dia, tá ligado? Cinco anos atrás, em 2017, ele foi meu mentor. Então, eu também gostaria de ser essa pessoa para vocês. Também quero produzir as músicas mais quentes com os artistas mais quentes. Revelar os artistas mais quentes também, que ainda não apareceram na cena. Acho que se fosse pra responder sua pergunta com uma palavra, seria legado. Irmão, quero deixar um legado. Tu masteriza o beat junto com a voz ou separado? Cara, tem várias formas de você abordar isso, senhor Carneiro Douglas. Cara, tem várias formas de você construir uma track. Tem gente que grava em cima da True Track, tem gente que grava em cima de Stems. Se você grava em cima de True Track, por exemplo, você já deu uma masterizada no beat antes de enviar, provavelmente. Se você grava com os Stems, provavelmente você não masterizou nada. Você vai masterizar junto com os Stems da voz. Mas do mesmo jeito, de qualquer forma, pra você chegar no produto final, você precisa masterizar o beat junto com a voz. Não tem como. Mas é isso, mano. Você pode fazer das duas formas. Você pode ou fazer o True Track ou gravar em cima dos Stems. De qualquer forma, você vai ter que masterizar a sua voz junto com o beat. Seja ele em Stems ou junto. Próxima pergunta. JSV Medina. Drunkit seu grátis? Quando vai ter? Não sei, mano. Não tenho intenção nenhuma de fazer um Drunkit grátis por agora. Até porque eu tomo muito cuidado pra fazer um Drunkit com muito carinho, mano. Então eu acho que realmente ele vale o preço que eu coloco. Bota fé? Mas não descarto a possibilidade. Pergunta do meu. Mano, Deba e Twenny. Shout out to Twenny. Porque eu não posso ser teu primo. Claro que pode, irmão. Próxima pergunta do mano. Léo. Salve, Ciro. Questão de mix de vocal. Será que rola de eu mostrar seus primeiros trampos? Rola. Deixa eu mostrar aqui uma música minha. Ai, caraca. Pra você ver, mano. Que a gente melhora com o tempo, tá? Isso aqui é uma música, olha. Quatro anos atrás, viu? Essa aqui sou eu cantando também. Eu tava numa vibe meio sad. Mas eu vou mostrar primeiro ela e depois as outras. Bem legal. Só que, obviamente, uma mix incrivelmente amadora. Cara, se você quer saber de mix, mix foda, você tem que conversar com o Artuzão, tá ligado? Tipo, eu dou pro gasto, irmão. Mas, cara, não se afoba, tá ligado? Tipo assim, você não tá fazendo uma mix boa agora, mas, mano, compra o Home Studio Pro, estuda, foca, fica trabalhando com vozes, chama a galera pra gravar, entendeu? Nem que seja de graça, você precisa de material pra treinar também. E aos poucos você vai melhorando. Por exemplo, essa foi uma das minhas primeiras mix. Uma mix minha que é mais recente, por exemplo. Deixa eu pegar aqui uma música minha. Aqui, ó, essa aqui foi de dois anos atrás, por exemplo. Dois anos de aprendizado, né? Que eu fui compactando. Cara, é inegável a melhora. Inegável. Tá bem melhor a qualidade. Então, não se afoba, mano. Tudo vai se encaixar no seu tempo, beleza? Mas, Home Studio Pro, viu? Recomendo demais. O melhor curso de Mix Master do Brasil. E é isso. Próxima pergunta do meu mano, Ahmad Gazawi. Não é sobre Prod, mas eu tenho muita dúvida como que você entrou na Labline, convite, etc. Uma pergunta muito interessante. Eu não lembro exatamente como foi, cara. Eu lembro que, eu acho que o Zaru me enviava, tipo, beats, lo-fi que ele fazia através da página da Labline. E eu já me liguei. Tipo, eles existem. Sacou? Então, a gente já começou a trocar ideia nisso há muito tempo atrás. Tipo, o papo, sei lá, de três anos, quatro? Sei lá, faz muito tempo, mano. E a gente já trocava uma ideiazinha, bem casual. E aí, eu acho que eu tava pesquisando vídeos, né? Estudando mixagem, masterização. E achei o canal da Labline. E me aprofundando mais um pouco, eu vi que galera era de Brasília. Bota fé. E até porque eu reconheci. Eu falei, mano, eu acho que a gente já trocou. Eu já troquei ideia com essa galera. Aí, as coisas foram se juntando, assim. Conversando cada vez mais com eles. Fui enviando clientes pra eles também. Tipo assim, eu captava os clientes aqui. Mas como eu não gostava de mixar e masterizar tanto assim. Eu falava, portozão, bora fazer algum tipo de plano junto. Onde eu capto os clientes, gravo a voz deles aqui. E mando a Mixemaster pra você. E aí, os clientes tinham uma Mixemaster muito mais foda que a minha. Eu não teria que mixar e masterizar. E todo mundo saía feliz. E a partir disso, a gente foi ficando cada vez mais próximo. Começando cada vez mais. Trocando ideia de brother. Aí, chegou num ponto que eu falei, cara. Eu tenho muito pra somar. Por que que eu não ofereço os meus serviços pra Labline? E aí, eu marquei uma reunião com eles. Nesse dia, foi só o Zaru, eu lembro. E eu fui com meus bullet points preparados. Eu falei, olha, cara. É isso que eu posso oferecer. Isso, isso, isso. Eu posso te ajudar com isso, isso, isso. Eu posso tirar peso de vocês, né? Porque vocês têm que oferecer valor pras pessoas. Mas foi basicamente assim. Algum outro dia, eu falo disso aí com um pouco mais de detalhe. Quanto tempo de produção? Cara, eu brinco no FL desde 2013. Só que eu queria ser produtor de música eletrônica, cara. Só que eu nunca conseguia levar isso pra frente, porque meu laptop não aguentava. Então, pra te responder de forma mais concreta, eu comecei a focar em ser beatmaker, sample... Beatmaker? Nem samplemaker eu queria ser na época. Em 2017, que eu comecei a assistir vídeo do Internet Money e realmente estudar e correr atrás de ser bom. Obrigado, João Oliveira 0205. Próxima pergunta do Neres. Qual a música que você mais se orgulha de ter sido feita em um beat seu? Cara, eu acho que um dos que eu mais me orgulho é Hora do Show, né? Que é uma produção minha com o JK, música do Rafa Moreira. Cara, eu me orgulho muito dela, porque mesmo ela não sendo a minha música que tenha feito números muito expressivos nem nada... Ela significa muito pra mim, porque eu tive uma certa validação ali de um cara que pra mim é referência, que é o Jay, tá ligado? Que é um... Porra, não tem como. O cara é um oldie do bagulho, tem que respeitar. E o Rafa Moreira, mano, é o Rafa fucking Moreira, tá ligado? O bicho é pai do trap, fi, o bicho sempre vem com waves novas, o bicho, mano, é pilar inegável do trap nacional. Então, eu com certeza tive muito, muito orgulho dela. Também tenho muito orgulho dos meus trampos com a Soul de Crime, tá ligado? Porque foi uma coisa que eu consegui sozinho essa vitória, entendeu? Não que eu não tenha conseguido as vitórias com as outras tracks, que eu consegui também. Mas, por exemplo, não foi uma melodia que eu enviei pra um produtor e esse produtor conseguiu o placement, assim, por assim se dizer. A Soul de Crime foi inteiramente através da minha intenção solo. Eu que corri atrás, eu fiz minha própria ponte, entendeu? E eu acho que também ali são projetos que eu mostro que o Ciro também sabe fazer bateria, tá ligado? Porque muitos placements que eu consigo são com melodias. Só que esses meus primeiros trampos com a Soul de Crime mostram que, tipo, porra, se irão destruir uma bateria. Então, também tenho muito orgulho deles. Onde conseguir bons drankits? Cara, compra o meu. É um bom começo. E tem vários produtores com drankits disponíveis. Tem drankit do Skyline, tem drankit do FairM, drankit do Cheek. Só pra falar de alguns. Então, cara, vê aí quem você segue. A possibilidade de ele ser um drankit é alta. Manda DM, pergunta. Mas, se você quiser o meu drankit, eu ainda tô fazendo um 20% de desconto nele. O cupom é UNDERDOG20. É só você colocar isso no checkout, lá no BeatStars. Eu vou deixar o link aí na descrição também. Vocês vão ganhar esse desconto no meu drankit, beleza? Pergunta do meu mano, Will8BG. Devia fazer vídeos collab com os inscritos. Pô, legal, mano. Que tipo de vídeo você recomenda? Como você recomenda o formato desse vídeo? Eu já fiz um vídeo usando samples dos inscritos. E foi bem legal. Aliás, é algo que eu quero fazer de novo também. Próxima pergunta do Thiaguinho544. Você usa Soft Flipper no Hero8? Mano, tem gente que usa Soft Flipper direto no Hero8. Eu acho que o Max Shooter faz isso. Eu não coloco nada no Hero8, geralmente. Eu coloco o Soft Flipper na Master. Meu último vídeo, suas baterias não estão batendo, bro. Fala bastante sobre isso. Então dá uma olhada lá. Próxima pergunta do CaioFPS. Algum segredo sobre reverb na mix, nas vozes e nos instrumentos? Cara, uma dica interessante é você testar reverbs diferentes. Assim, usa um reverb de sala na sua voz só pra ambientar ele, mas depois passa ele através de um hall também. Usa um reverb que não tem nada a ver com os reverbs que você tá usando na voz nos seus backing vocals. Então a variação de reverbs é interessante. Eu recomendo você assistir os vídeos do Artuzão falando sobre reverb, tá? Ele vai falar sobre isso com muita mais propriedade do que eu poderia. Beleza? Próxima pergunta do Wagner ou Wagner. Você me perdoa, irmão. Se eu tiver falado o seu nome errado. Usei sempre o seu em um beat. E agora? Como faço pra postar pra vender? Ué, mano. É só você postar pra vender, mano. Lá na hora do Beatstar, você coloca meu nome, você separa em 50% pra cada um e a venda acontece e a gente recebe o que cada um fez. Não tem muito drama, não. Ciro, quero ser beatmaker, senhor Johan Beat. Johan Beat. Tô acabando a escola e não sei como ingressar nessa vida. O que fazer? Cara, devora tutorial. Acho os canais mais fortes, que você mais tem convicção na palavra, e estuda eles com muito afinco. Você já conhece o nosso canal, então já é um ótimo primeiro passo. Mas é isso, mano. Não tem segredo. É labuta. É trabalho duro todo dia. Você vai estudar todo dia. Você vai fazer beat todo dia. Você vai fazer melodia todo dia. Você vai achar canais novos todo dia. Tipo assim, é que nem qualquer outra coisa. Você começa e você não para até você ficar bom. Assim, ninguém jogava bola bem nos primeiros segundos de existência. Depois de treinar, aí fez escolinha, aí jogava depois da aula com a molecada, jogava no recreio, você com o tempo pega a manha. Outra pergunta aqui de Drunk It, do Young No Beat. Indica um Drunk It de qualidade ou qual você usa? Underdog Drunk It. Pro de Nova Chance. Salve, mano. Nova Chance. Aliás, Nova Chance, primeiro brasileiro a ter produção com o Jayce, tá? Tem que respeitar. E é nóis, mano. Nova Chance. Você é zica e é um inscrito, ó. De longa data. Estou sempre prestando atenção nos seus comentários, irmão. Como realmente mostrar que você tem algo para acreditar para as pessoas maiores? Cara, essa pergunta é muito difícil, porque não é só porque você tem algo a oferecer que eles vão querer aderir. Tipo assim, eu sei que você é bom, você é um monstro. Só que aí, hipoteticamente, você vai enviar um DM para um artista grande ou um outro produtor grande. Qual a chance deles abrirem a DM? É muito difícil. Aí mesmo se eles abrirem a DM, eles te dão um e-mail deles de loops ou um e-mail deles para você enviar a beat. Se você envia lá, eles talvez ainda nem abram. Então, tipo, realmente é uma questão muito difícil, cara. O que eu recomendo, e não tem muito o que fazer, é consistência, mano. Tipo assim, eu mando mensagem para muito produtor Zika maior que eu, peço e-mail de samples deles, e eles me enviam. E, cara, eu estou sempre macetando, macetando o e-mail deles cheio de melodia. Eles podem não abrir o primeiro e-mail, o segundo e-mail, o terceiro e-mail, o quarto. Talvez o quinto eles abram. E se eu fizer o meu trabalho bem, o que eu faço questão de sempre fazer, eles vão ver as melodias e falar, caralho, esse moleque é muito brabo. E a partir daí você vai criando uma certa credibilidade. Abriu o teu primeiro pack foi Zika, abriu o segundo, sensacional. O terceiro, incrível. O cara nunca vai parar de abrir suas paradas, usar suas paradas. Você tem que dar seus pulos. E aí, mano, boa noite, você já chegou a ver o último pack? Tá bem da hora. Espero que esteja tudo bem com o Tu, tamo junto, boa noite. Então, você ser educado, mostrar a sua intenção de trabalhar com a pessoa, mostrar que você também não está querendo ficar de babação, mamação, pro lado da pessoa, só quis trocar uma ideia, ver se estava de boa com o Tu, se você deu uma olhada nas melodias, o que você achou. Então, é isso, cara. Eu acho que consistência e autenticidade, tá ligado? Ser bem honesto na sua intenção e na sua conduta. E, obviamente, também, mano, catálogo. Tipo assim, você é o primeiro cara do Brasil com uma música com o Jace. Você tem que usar isso em seu benefício, de alguma forma, mano. Tá ligado? E é isso, aos poucos, vai crescendo o seu catálogo, porque o catálogo também é uma forma muito boa de você mostrar com quem você está trabalhando, o nível do seu trampo. Por exemplo, eu, hoje em dia, tenho uma música com o Chefin. Então, é muito difícil chegar num produtor grande. Agora, esse produtor grande, talvez, tenha escutado essa minha música com o Chefin e me conhece por conta disso. Então, catálogo também ajuda pra caramba. Próxima pergunta, Real2L. É indicado registrar todos os beats que são postados em canal de beats no YouTube? Cara, se você for registrar todo santo beat que você fizer, você vai ficar maluco. Tipo assim, idealmente, é bom você registrar todos os seus beats, mas, cara, não é necessário. O que eu recomendo pra galera é, tipo, você está conversando com algum artista, ele gravou guia num beat, ele vai lançar essa música em um futuro próximo, beleza, aí você registra o beat pra não ter caô, entendeu? Você tem uma prova de anterioridade, ou seja, eu tenho posse sobre essa música, eu sou o dono disso aqui. E, ao mesmo tempo, você também não vai ficar se matando de registrar beat o tempo inteiro. Gusta se queira. Não consigo equalizar bem cada elemento. Como consigo melhorar? Home Studio Pro. Mas também entendeu. Por que você não está conseguindo equalizar cada elemento? Cara, eu também recomendo você assistir tutoriais específicos. Tipo assim, aqui no canal tem um bando também. Que é isso, os tutoriais estão em uma visão mais específica de como cada instrumento funciona em cada determinada frequência, ou em suas bandas de frequência. Próxima pergunta também do meu mano Gusta. Se irão no funk, essa eu ia querer ver. Haha, o trap funk. Cara, eu já fiz um beat de funk. Não é muito minha vibe não, tá ligado? Mas eu já fiz. Deixa eu pegar aqui. Isso aqui é um protótipo de um beat de funk, só que ele é bem da hora. Bem da horinha. Vamos para as últimas oito perguntas, galerinha. Márcio e Danilo 10. Como é que eu faço um mix do 8 para ficar batendo forte? Assiste meu último vídeo, irmão. Suas bateras não estão batendo, bro. Oliver Fell. O que você fez para ser notado na gringa? Qual seria seu passo a passo, agora com experiência? Eu não acho que eu seja notado na gringa ainda não, irmão. Mas cara, eu estou angariando contatos e trampos lá na gringa aos poucos, mano. E como eu estou fazendo isso? Mandando mensagem para geral, tá ligado? Tenta não trabalhar tão verticalmente. Você não precisa mandar mensagem para o Nick Mira. Mas você pode mandar mensagem ali para um brother que está no seu nível que faz samples muito fodas para o Nick Mira. Vê quem está do teu lado, mano. E dá ideia neles. Vê com quem os seus manos estão trabalhando também. Pô, estou vendo que esse meu brother aqui está usando muita melodia desse mano. Quem que é esse mano? Aí você vai ver e o cara é lá da República Tcheca. E aí você vai angariando amizades de trabalho, amizades em geral também, com pessoas de culturas diferentes, com métodos de produção diferentes. E quando você vê, aos poucos, a galera lá da gringa está sabendo quem você é também. Mas eu vou frisar, galera, sempre nessa mesma intenção que eu falei anteriormente, né? De genuinidade... Genuinidade... Enfim, de autenticidade, de honestidade e de leveza. Hanik. Como ser uma lenda. Ai, esqueça. Tamo junto, lindão. Você que vai me dizer. Bruno Cassettari. Quando você vai subir um beat para vender, você registra um instrumental na Abramos antes? Eu falei anteriormente, mano. Se você vai registrar todo o beat, você vai ficar caduco. Você vai ficar maluco. Agora, se você tiver paciência para registrar todo o santo beat, ou faça? Tiki. T7Ki. É nóis, irmão. Foi mal. Compensa ficar gerando IRC de todo o beat? De novo, é a mesma pergunta. Já foi respondido. O meu mano Antti. Shoutout Antti. De quem é a voz da sua tag? É da minha amiga Camila. Shoutout Camila. Tamo junto. Aliás, a história dessa tag é muito engraçada. Eu lembro que eu fiquei pensando. Eu preciso de alguém com uma voz bem sensual. Uma voz... É... Sedutora. Eu tinha ouvido aquela tag do Nick Miriam. Haha, Nick, you're so stupid. E eu achei muito doido. Aí eu falei, mano, que era uma vibe assim. Aí eu pensei em duas amigas, tá ligado? E a Camila foi uma delas. Aí eu mandei pra Camila e falei assim pra ela. E aí, Camis, beleza? É... Mandei isso aqui pra mais algumas amigas minhas e tal. Eu tava querendo testar algumas vozes pra minha tag. Mentira do caralho. Só mandei pra ela e pra outra amiga, tá ligado? Mas é porque, tipo assim, dá muita vergonha você chegar na pessoa. E aí? Só enviei pra você e pra outra pessoa, viu? Acho que sua voz é a certa. Mas é, mano. Aí os primeiros áudios foram ela, tipo... Porque ela é muito engraçada. Uma mina muito engraçada. A bicha se soltando. Ciro me dá um beat, Ciro me dá um beat. Ciro me dá um beat. Aí ela fazendo palhaçada. Aí depois eu falei, não, é agora, bora. Aí ela começou a levar um pouco mais a sério. Ela fez algumas takes. Aí eu escolhi a que eu achei mais legal. Tá aqui um bando de efeito. Envia até pro meu mano Zen, que é o Cadu, né? Fazer mais alguns efeitos. Enfim. E hoje em dia a minha tag é a mesma voz com uma mixagem do meu mano NoCutty. Próxima pergunta. Alexander Magno99. Por que você na mixagem de 808? Nada. E a última pergunta do meu mano ALM Kennedy. E sobre o Sucrilho? Você tá afim de comprar aquele lá que é ótimo? Cara, teve uma lombra de cereal lá no meu Instagram. Se você não sai do meu Instagram, vou deixar aí embaixo. Porque eu comprei o cereal do Passatempo. Porque eu pensei, pô, o biscoito do Passatempo é uma delícia. Então esse cereal deve ser bolado. Comprei o cereal, mano. Paia. Paia é demais. Horrível. Eu postei lá no Story. Antes de eu descobrir que era uma bosta, eu falei, caralho, essa p*** deve ser mó boa. E aí, em geral, eu comecei a mandar mensagem. Eu nem pensei nisso. Pangoei demais. Aí, galera, pô, isso não é ideia não, boy. Que... Ô, isso não é ideia não. Aí eu acho que ele tá fazendo alusão a essa lombra que aconteceu nos meus stories. Mas então, cara, o melhor do Brasil é o Nescao Serial. Não tem, não tem. Não tem. Tá ligado? Debate. O Fruit Loops é de boa também, é gostoso. Aliás, eu vou falar sobre cereal. Podem sempre me perguntar sobre cereal. Eu, eu, eu entendo. Mas é isso, galera. Não comprem um de passatempo. É horrível, horroroso. Mas é isso, time. Já deu muitos minutos de vídeo. Tá bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês acharam da hora, deixa um like aí. Deixa um comentário também. Fiquem ligados lá no meu Instagram, galera. Se eu sou o Daniel Underline. Que uma vez por mês eu vou estar querendo fazer esse quadro. Respondendo os inscritos. E, galera, as perguntas podem ser sobre qualquer coisa. Tipo, qualquer coisa mesmo. Vocês podem me perguntar a minha raça de cachorro prediliter, tá ligado? Não precisa ser só coisa de música. Essa vibe aqui é mais pra gente trocar ideia, conhecer mais um ao outro. É ir descontar aí, sacou? Não precisa ser só mixagem e produção o tempo inteiro, sacou? Mas é isso, time. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E tamo junto.